O Cabo Godói estava de folga, mas lembrava da placa da primeira moto que estava sendo usada em assaltos. Essa moto já vem fazendo roubos aí, nessa área aí do Aerohancho, Los Angeles, nessa área sul aqui do 10º Batalhão. E essa moto passou por mim, passou por mim e eu resolvi acordá-la. Depois que os dois menores foram apreendidos na Avenida Guaicuruz, próximo da entrada do bairro Dom Antônio Barbosa, os policiais encontraram no tanque da moto um galão de combustível e levantou uma suspeita de que poderia haver um outro veículo furtado que seria abastecido posteriormente. Tinha um galão com gasolina dentro da moto, embaixo do banco. E disse que não sabia, não sabia e fomos andando no bairro lá e perguntando, encontramos uma moto lá, outra moto cadastrada sem gasolina. Os menores tentaram negar que estavam com a motocicleta, também furtada, mas estas imagens mostram um deles, que foi a um posto de combustíveis abastecer, mas o cabo do acelerador ficou preso e ele saiu em disparada. Estas outras imagens mostram os dois retornando instantes depois. Os adolescentes, ambos de 15 anos, dizem que compraram as motos. Pagou quanto? Eu paguei 100, pagamos 100 reais na primeira, mas 100 reais na outra. Mas você arrumou dinheiro para comprar? Ah, senhor, eu arrumo isso. Há indícios de que eles estejam sendo aliciados por um homem, que já está identificado. Os dois estão fazendo uso dessa motocicleta aí para fazer roubo ou furto. Lógico que é induzido aí por um maior, né, que a gente já sabe quem que é, entendeu? Vai ser qualificado e vamos atrás desse maior. Então, vamos lá.